Meu nome é Fátima Regina Cisbeiro, eu sou professora da educação infantil e desenvolvi o projeto Uma História a Muitos Autores. Algumas crianças chegam no final do primeiro ciclo da escola e algumas crianças não sabem nem escrever. Então qual era o objetivo para mim? Que os meninos se apropriassem da linguagem que se escreve. Então eu estabeleci com eles um cronograma, que para nós chegarmos à confecção do livro, nós tínhamos que seguir situações. No combinado, nós íamos ouvir várias histórias da Pequena Sereia. Então o que nós vamos ter que fazer? Ler primeiro. Ler primeiro. Um livro só basta? Não! Então estava programado a contagem e a narrativa das histórias. Depois viríamos um filme da sereia. Nós faríamos o reconto, fizemos também uma revisão. Quem sabe me dizer o que é revisar, Rafael? É arrumar a história. Mas seu pai, o rei dos mares, lhe disse Minha filha, você não pode amar um humano, você é uma sereia. Quando nós fizemos o resgate da segunda versão, foi quando resolvi com eles da ideia de registrarmos o que foi feito, para a gente comparar melhor. Quanto mais versões eles conhecessem, mais elementos eles teriam para discutir. É caverna ou é gruta? Gruta mágica. Gruta. Nós já lemos esse livrinho, né, da sereia. Ele era pequenininho. Hoje nós vamos descobrir esse. E as crianças, quando chegamos na última leitura, aqueles elementos, aquelas palavras de vocabulário simples que apareceram no primeiro livro, já não eram novidade. Tomou uma poção mágica. Quem poderia me dizer o que é poção? Poção é uma bebida mágica. Nós vamos fazer agora a nossa história, o nosso reconto. Vocês vão dizer os elementos da história para mim e eu vou escrever tudo o que vocês falaram. E eles colocam muitas vezes no reconto do jeito que falam mesmo, do jeito que eles contam em casa. Porque até então, antes da revisão, eles não tinham tomado muita consciência de como é o falar e de como é o escrever. Quando a criança fala superfície... Ariel foi para a superfície rapidinho, mas não podia se afogar. Quantas crianças de 4 anos sabem o que é superfície? Hoje em dia, os meus alunos, eles querem ler. A sereia voltou a cantar e falar para o príncipe. E eu percebi, desse ano para cá, que os pais acreditam mais nas crianças. Eu também quero escrever umas histórias sem saber. Eles me mantêm jovem, porque eu posso ter a idade que eu quiser, que com eles o faz de conta é real. Minha vida é isso. Eu faço porque eu gosto.